Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal! A minha recomendação de hoje, pra você ser bonita do seu jeito, é o Serum Antirrugas Upderm Alurônico da Paiô. Eu gostaria, gente, de comprar todos os produtos que eu recomendo aqui, mas não dá, né? Porém, este serum eu comprei e já experimentei. E com a embalagem em mãos, eu tive a possibilidade de estudar muito melhor os ativos e a proposta de benefícios do produto. Então, eu tô muito animada pra trazer esse conteúdo aqui pra você. Mas antes, se inscreve no nosso canal, toca no sininho pra ativar as notificações e já deixa seu like agora, porque eu tenho certeza que você vai amar a relação de custo-benefício que esse produto vai trazer pra você cuidar da sua pele. Bora lá, então, falar sobre o Upderm Alurônico Serum Antirrugas da Paiô. Eu já estou com o meu aqui e vou deixar você, depois desse vídeo, morrendo de vontade de ter o seu também. Vamos lá, então. Vamos começar falando sobre os benefícios. Lembrando que eu vi tudo que eu tô falando aqui, eu estudei na própria embalagem do produto, tá? Isso é muito legal. Muitas vezes eu não tenho embalagem em mãos e eu vou no site oficial da marca, dou uma pesquisada, mas nunca tá tão detalhado quanto quando eu tô com a embalagem na mão, tá? Mas esse daqui eu estava, gente, quando eu fiz essa resenha. Então tá bastante rica de informações, tá? Então esse serum, a proposta dele, diminuir rugas e linhas de expressão, restaurar as estruturas de sustentação da pele, deixando ela mais firme e melhorando a densidade. O que é densidade, Glória? Sabe, essa bochechinha preenchida, esse contorno bem definido, isso é densidade. E tá muito relacionada com as estruturas de sustentação da pele, colágeno, elastina, né? Essas fibras de sustentação e com a hidratação da pele também. A outra proposta, aumentar os níveis de ácido hialurônico na pele. Lembrando que o nosso corpo produz o ácido hialurônico. Mas com o tempo, essa produção vai diminuindo. Isso a partir já dos 25 anos. Depois dos 40 anos, a diminuição, ela é cada vez maior. Então a gente tem aqui, a partir da proposta da formulação desse produto, um aumento desse nível de ácido hialurônico natural na nossa pele, tá? Também melhora a elasticidade e a uniformidade da pele. E protege a integridade das fibras de colágeno, revitalizando a pele. Por isso que ele tem uma proposta de ser um serum anti-rugas. Efeito lifting imediato. É outro benefício que a gente tem usando esse produto da Paiô. Ele forma um filme elástico, resistente, contínuo. Ou seja, fica ali na tua pele. E vai conferir o efeito lifting imediato. Que é capaz de diminuir a quantidade e a profundidade das rugas. Claro que isso no uso é contínuo, né? Não adianta você usar o produto um dia. Dali a duas semanas você lembra de usar de novo, né? Mas continuamente você vai ver esse resultado. Mas a esticadinha, ela é imediata. Veja, deixa eu dar uma informação importante aqui. Quanto mais flácida e enrugada a pele, mais a gente consegue perceber o efeito lifting. Você pega uma pele bem preenchida, sem rugas, ainda com uma boa densidade. O efeito lifting não é tão visível, tá? Então isso aí tem que ser observado de pele pra pele. Porque às vezes você já tá com uma pele que não vai dar, não vai aparecer tanto o efeito lifting do produto. Mas quanto mais envelhecida ela tiver, mais flácida, melhor você vai notar o efeito lifting dele. Outro benefício, disfarce de rugas e imperfeições. Esse produto, ele oferece, pela formulação dele, um efeito ótico. Que disfarça rugas e imperfeições. Vários produtos tem isso no mercado, muitos inclusive filtros solares. E é um recurso cosmetológico muito bacana quando a gente encontra isso num produto, tá? E quais são os diferenciais especificados no rótulo? Gente, isso aqui é bem importante. Primeiro, ele é um cosmético que se classifica como vegano. Abrindo parênteses, por que eu fiz questão de falar que tá especificado no rótulo? Porque uma vez, ele tá bem aqui, ó gente, nessa partezinha aqui da caixinha, tá? Tudo isso que eu vou falar agora. Por que que isso é importante? Porque uma vez que o fabricante coloca isso, ele tem comprovação de que é verdade. De que a Anvisa, que é o nosso órgão que regulamenta esse setor de cosméticos no Brasil, ela aceitou que esse produto fosse vendido com esses claims que a gente fala, né? Com esses benefícios, essas chamadas, tá? Então isso é muito importante. Primeira coisa então, é um cosmético vegano. E esse é um nicho que tem aparecido cada vez mais busca por ele. São produtos, quando ele é considerado vegano, são produtos que não contêm ingredientes de origem animal e que não são testados em animais, tá? Ele também se coloca ali como um produto hipoalergênico. Também é muito importante, principalmente aí pra eu que tô recomendando online, que eu não conheço a pele de vocês. Então, quando um produto vem na caixinha, escrito que ele é hipoalergênico, é porque a fábrica possui estudos que comprovam o baixo risco irritativo dessa formulação. Então existe ali, não quer dizer, gente, que não vai causar, porque não vai causar uma resposta alérgica, né? Quer dizer que a chance é muito reduzida pelo tipo de ingrediente, né? De ativo que é usado na formulação. A questão é, existem laudos que comprovam essa baixa chance de irritabilidade, tá? Isso é muito importante. Não basta dizer, ah, esse produto aqui é bom pra todo tipo de pele, esse produto aqui é bom pra pele sensível. Se não está escrito na caixinha que ele é hipoalergênico, não tem nada que comprove realmente isso. Nesse caso, esse produto tem, ok? Isso é muito legal. Ele é dermatologicamente testado. E às vezes a gente olha no rótulo, ah, então um dermatologista testou, né? Sim, pode ser isso também. Mas na nossa linguagem aí de aprovação junto a órgãos, né? Junto a Anvisa, dermatologicamente testado quer dizer que possui estudos que comprovam a segurança e a compatibilidade desse produto com a pele humana. Então foram feitos estudos e testes involuntários pra chegar a essa conclusão, tá? E ele é recomendado para todos os tipos de pele. Exatamente porque ele tem essa baixa característica irritável, né? Então ele tem uma alta compatibilidade com a pele. E por ele ser um sérum, eu usei, né? Ele é viscosinho, gostoso, dá uma boa sensação de hidratação. Porque às vezes também tem sérum que é muito líquido. E você passa, fica até com a pele meio ressecada, né? Não é o caso, isso é um sérum viscoso. Mas ele seca super rápido, então ele também vai dar certo pra peles oleosas e seborreicas que também precisam de hidratação. Ok? Principais ativos. Ácido hialurônico. Eu coloquei aqui algumas características deste ativo pra vocês saberem. E isso obviamente se reflete nos benefícios que você pode esperar da fórmula. Então ele retém grandes quantidades de água, mantendo a pele hidratada. Tem ação preenchedora. Então uniformiza a textura da pele, deixando ela mais lisa. Estimula a produção do colágeno, ajudando a pele a ficar mais firme. Protege contra danos causados pela poluição, pelos raios UV. Prevenindo o envelhecimento precoce. Então ele acaba tendo ali uma ação também antioxidante. E olha só que bacana, que é um diferencial, gente. Esse produto tem os ômegas 3 e 6. Esses ômegas são ácidos graxos. O que é isso? Gordura, a grosso modo, tá? E a gente tem uma camada na superfície da pele que se chama manto hidrolipídico, que é uma camada protetora. Ela exerce uma função barreira na nossa pele. Fazendo o que essa barreira? Ela impede? Impede não. Ela inibe, porque diminui, né? Ela inibe a evaporação da água pela pele, a perda de água pela pele. E ela também restringe a penetração na pele de agentes externos, que podem vir do ar ou mesmo de produtos que a gente está usando. Cosméticos, produtos químicos, tá? É uma barreira de proteção. E essa barreira, ela é formada por água, vários elementos, mas vamos falar aqui pra simplificar. Água e óleo. Então, o ácido graxo, a gordura, ele tem essa função óleo, né? Então, o que ele faz, gente? É muito legal pra peias que estão secas, ressecadas, já mais envelhecidas, tá? Ele vai fortalecer esse manto hidrolipídico, aumentando a função barreira da pele, aumentando a qualidade dessa função barreira. Então, naturalmente, essa pele vai perder menos água, ela vai conseguir reter hidratação dentro dela por mais tempo. Então, de um lado, você tem ali o ácido hialurônico, trazendo todo o benefício de atrair água. E, de outro lado, você tem o ômega, que segura essa água dentro da pele. Mas ele também tem outros benefícios. Ele tem ação anti-inflamatória, então pode acalmar sintomas de pele sensíveis, como irritação, coceira, vermelhidão. E isso também associa com a questão de ele ser um produto hipoalergênico. E ele também tem propriedades antioxidantes, que combatem a ação dos radicais livres, evitando o envelhecimento precoce da pele. E estimula a produção do colágeno e da elastina, que são as fibras de sustentação, melhorando a elasticidade e a aparência geral da pele. Eu acho muito importante, como cosmetóloga, trazer essas informações pra vocês, porque eu falo os benefícios, mas, sabe, tipo assim, mata a cobra e mostra o pau. Então, é assim, olha, o produto produz tal coisa e ele tem os ativos que têm essa característica de trazer esses resultados. Então, você usa esse produto com muito mais segurança, né? E realmente crendo que ele vai trabalhar em prol daquela promessa que foi feita, tá? Quem pode usar? Bom, no rótulo do produto, não tá dizendo nada sobre isso, tá? Então, do meu ponto de vista como profissional, eu sou esteticista também, né? Pode, pessoas a partir de 25 anos podem estar usando. Porque é a partir desse momento que a pele começa a produzir menos essas substâncias. As fibras de colágeno, elastina, o próprio ácido hialurônico, então... E também a própria camada da pele, né? O próprio manto hidrolipídico, ele vai ficando com o passar dos anos mais fininho. Então, perde ali a densidade, a pele fica mais sensível, perde mais água. Então, a partir dos 25 anos, a gente pode usar, não tem problema, tá? A princípio, todos os tipos de pele, como tá indicando lá, mas aí cada pessoa vai ter que acompanhar, né? Em geral, pela formulação desse produto, as peles desidratadas vão se beneficiar muito dela, tá? Então, aqui fica a minha resenha, por quê? Pra você entender por que que eu estou recomendando o Upderm hialurônico da Paiô. Maravilhosa proposta do Upderm hialurônico da Paiô, não é mesmo? E você nem imagina o custo-benefício desse produto. Na semana passada, quando eu recomendei ele no meu Instagram, ele estava custando na Amazon R$61,90. Eu não sei quanto ele está custando agora, porque os preços podem mudar a qualquer hora. Mas não perde tempo, clica na descrição desse vídeo e acessa o link da minha página, que fica dentro do site oficial da Amazon, com todas as indicações que eu faço aqui no canal e também no Instagram. Checa lá quanto que está custando o produto e toma posse do seu. Ah, tem mais! Se assim como eu, você é cliente Prime da Amazon, está elegível a não pagar o frete e receber o produto no dia seguinte em casa. Escreve nos comentários sobre qual marca ou produto você gostaria que eu gravasse um vídeo. Obrigada por sua audiência e a gente se encontra daqui a pouquinho em outro vídeo aqui do canal ou em um dos conteúdos meus lá no Instagram, arroba Glória Toledo Cosmetóloga. E segue o meu Instagram, porque eu coloco as promoções todos os dias nos stories dele. Então, para você não perder, fica de olho lá. E não se esqueça de seguir as minhas recomendações, porque elas sempre vão deixar você bonita do seu jeito. E aí E aí E aí Obrigado.